Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos no meu episódio de TopCraft Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.7 Com nossos amigos lindos, cheirosos e maravilhosos do Minecraft YouTube Brasil E bom, no vídeo de hoje a gente vai sair e vai explorar muito mapa Brincadeira, não dá, eu tô preso, não tem como eu sair daqui Literalmente não tem como eu sair daqui E se você não tá entendendo o porquê disso, é porque estamos assistindo o canal Então passa no último vídeo que é muito importante pra você entender isso daqui Porque esse vídeo aqui, misturado com o último, vai ser uma grande peça Uma grande movimentação aqui dessa brincadeira para os meus planos da sucessão bigodes Basicamente, pra quem não tá ligado, o Apu veio e me prendeu sem mais, sem menos Sem prova justificativa, nem nada do tipo O que torna ele totalmente errado E, querendo ou não, já é um grande motivo pra eu processar ele E dar início a um grande plano que eu tenho Então, enquanto na cabeça dele ele tava me ferrando, me atrapalhando, quem sabe me atrasando Ele nada mais, nada menos do que facilitou e adiantou a minha vida e os meus planos da sucessão bigode E hoje eu vou ter uma reunião super importante Eu pedi pra um amigo meu deixar um recadinho na casa de certo alguém E certo alguém vai vir falar comigo depois E isso vai ser muito bom Enfim, antes de conversar com qualquer coisa Gostaria de pedir pra todo mundo Deixa o gostei no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E vamos aproveitar e vamos dar um oi pra Yu Eu não falei qual a criança que eu fui preso Então vamos falar com a nossa companheira de cela Pode ser interessante Ah, e se vocês quiserem que eu faça uma live aqui no próprio YouTube mesmo É, sei lá Será que eu vou ficar aqui preso mais uns dois, três dias, eu acho? Sei lá, de acordo com os meus planos, dá pra eu sair logo Mas tem que ver como vai fluir as coisas, né? Tem que ver como vai rolar tudo Dá pra eu fazer uma live aqui, conversando com vocês aqui dentro da cadeia Falei o que vocês querem Enfim, vou chamar o Yu aqui, ó Oi Yu, tá me ouvindo? Oi, LG, tô te ouvindo, cara Oi Mano, eu não acredito que eu não tô sozinha Mas aqui eu tava, eu ficava contando as lajes aqui da parede Tava uma coisa horrível Aí tu viu que mundo pequeno? Um dos motivos de você tá aqui, tá do seu lado agora É, viu? Só é karma É karma Karma não, né? Por causa que o seu inimigo é o meu inimigo E vamos combinar que ele não é um pouco honesto, né? Nem um pouco honesto Então você tá preso justamente, mas eu não Mas você meio que ajudou ele, uai Eu queria destruir um apu E você não ajudou? Você me ajudou a me destruir, pô Bom, é que eu tenho a minha linha de raciocínio E por mais que ele seja um grande problema Naquele momento você vai ser um problema maior Então, né? Vamos pelos maiores problemas primeiro Teoricamente, né? Na teoria, foi só uma netheritezinha Mas eu nem fiz isso porque eu sou inocente Eu te paguei pelas aulas Não, mas a fonte da minha raiva e da vontade de te prender Não foi a netherite Hum, foi o quê? Foi tudo que você fez Todos os atentados Ah O meu problema é quando você começou a mexer com a cidade Não quando você mexeu comigo Tá, mas e aí? Eu quero saber o seguinte Você vai ser meu sensei ainda ou não? Porque eu tô precisando treinar aqui, ó Tô fazendo os abdominais, ó Um, dois, três, quatro, cinco Ah, bom, por enquanto eu acho que A única coisa que dá pra falar pra você é Utilizar os abdominais e, sei lá Dar uns sucos na parede aí pra fortalecer a mão Fora isso não tem muito o que fazer, não Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Eu vou treinar, vou treinar Segunda aula com o CC aqui, ó Agachamento, agachamento, agachamento Agachamento, agachamento Vamos lá Então, mas LG Ah, pode falar Ai, cara, eu tô cansada A gente treinou muito, véi Olha só A gente treinou quase nada Você tá preso e quer ficar cansada? Então, é que falta de vitamina D, né? Faz sentido, faz sentido Eu não consegui acompanhar muito depois da sua prisão Mas quanto tempo você vai ficar aí, mais ou menos? Ah, falta Então, passaram quantos dias? Acho que uns 15 dias Ainda falta 4 anos ainda, né? Da minha certeza em mais alguns meses Ah, bom, 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 bom É, tá quase acabando Vamos pensar positivamente Já passou 15 dias, já Não, um dia chegar lá, um dia chegar lá Dá tempo pra você pensar bem, né? Dá tempo, eu tô pensando bastante Cara, eu, nossa, eu tô pensando tanto Então, deixa eu te perguntar um negócio Ah, bom Ah, pode falar, pode falar É, você foi preso por causa de quê? Tu perguntou a melhor coisa do mundo Ó, faz o seguinte É, eu não consigo ir até você ir pra mostrar Pra encenar, mas Olha pra tua cara, tá bom? Tá olhando pra você mesma? Tô olhando pra parede Que é onde você vai Tá, tá, é, justo, justo Agora imagina o seguinte Eu tô parado no meu carro, ok? Aham Você tá preso Por quê? Você tá preso Explica o motivo pelo menos Você sabe o que você fez Não sei o que eu fiz Você tá preso Foca Prende ele Foca, o que que eu fiz? Não sei também Só tô seguindo ordens Isso é injusto? Ué? Mas você tá preso Foi exatamente esse o diálogo E cadê o julgamento? E as provas e tudo mais? Não tem não? Não tem Porque depois, literalmente Ele mandou um vai pastar pro Foca Veio até a minha frente aqui na cela Provavelmente ele devia estar no banho de sol na hora E só chegou na minha cara Falou besteira pra caramba E quando eu perguntei o motivo Ele ficou calado e saiu Basicamente, não tem motivo LG, LG Esse prefeito tem que cair em LG Corruptos, cara Tô dizendo? Calma, aí, calma Você acha que... Pô, pensa bem comigo Veio ele e o Foca me prender Você acha que eu não conseguiria dar conta dos dois? Facinho No mínimo tinha que vir uns cinco pra me prender Cara, monstro Se eu deixei, tem motivo Ah, tem motivo? E você quer dividir os seus motivos? Eu tô com umas coisas aqui Que talvez eu divida contigo também Bom, daqui a gente não vai sair mesmo, né? Então não tenho por que eu esconder de você Mas vamos fingir, né? Vamos supor Que tudo não passa de um tabuleiro de xadrez E eu há pouco vou de movimentar a primeira peça errada dele E graças a esse pequeno erro dele Eu vou conseguir ganhar cada vez mais poder na cidade E com isso Caraca Cada vez mais perto do final dele Nossa, gostei Cara, falou em derrubar a puta ou dentro? Seja de onde eu estiver Na cadeia Na China Onde eu estiver, véi É, mas... Ó, você acabou de literalmente comentar comigo Que você também tem alguma coisa É... Bom, eu te falei É só ver Então, então Eu tô aqui olhando pra o meu plano infalível E eu combinei com uma associada minha, tá? Que eu vou amanhã na baía da ilha Eu vou encontrar ela Vou encontrar ela Vou sair daqui Pera, tu vai amanhã na baía Que é a ponta da ilha Encontrar quem e como? Hum, é uma associada Eu não posso falar Como? Então Eu tenho um frasco pra você Se você quiser também Só digo que ninguém vai ver nada Só isso Tá, calma Tu vai fugir? Hum, nunca disse isso Nunca disse isso Mas se você quiser Me acompanhar Bom, a não ser que o Foca Vai abrir as portas pra você Tu vai fugir Então A questão é Tu quer vir? Ou tu vai ficar preso aí? Eu tô te falando que não tem encanamento aqui, hein? É mó fedido isso aqui Bom, eu não tenho nem banheiro, né? Então vou ter que concordar nessa parte Porém Não se encaixa no meu plano de fugir Eu prefiro ficar por aqui por agora Vale mais a pena Tá bom Eu vou te deixar as comidas que eu tenho, então Mas, é Então Eu não vou fugir, não, viu? Eu só Eu só vou Na verdade, assim Esse passeio seu Vai ser quando, exatamente? Vai ser Então Eu tô planejando amanhã Mas LG Você não vai falar nada, não, né? Bom Não tenho nem como sair daqui Eu confiei Você Você Ó, pelo menos me deve A sua descrição, cara Porque eu tô confiando em você Eu te ofereci liberdade Tudo bem se você não quiser Mas pelo menos seja discreto Em relação a isso Olha Que tal assim Você não deixou claro O que tu vai fazer Eu vou falar que, tipo Tu deu a entender Que você não tava satisfeita aqui No máximo é isso que eu posso falar Que tal? Depois que eu estiver longe daqui Pode falar o que você quiser, fi Então depois que você sair Eu posso falar o que eu quiser? Pode Beleza, então Mas eu vou falar se me perguntarem Tá bom Vou dormir agora Ah, não Tá de manhã ainda Vou dormir não Eu vou Desculpa, LG Mas eu vou precisar usar o banheiro aqui Espero que você não escute Tá bom Fiquei de boa Fiquei de boa Bom Meio que essa parte Eu tô só pensando Tá bom Porque senão ela ia ouvir Então só pra vocês Pra fazer sentido pra todo mundo Enfim Tá Aí eu vou fugir Medo O que eu posso fazer com essa informação? No que ela vai me ajudar? No que ela vai servir pra mim? Não sei Vamos ver Vamos ver Isso só o tempo vai nos dizer É Tá de noite, ó A Yu tá dormindo ali Que brilho é seu Foca? Ah, ué Oi Por que você tá preso? É uma longa história Mas Eu não fiz nada, sinceramente Mas eu aceitei a prisão Porque vai valer a pena pra mim no futuro E por que você tá aqui? Eu vim ver a Yu Eu tô fazendo alguns trabalhos pra ela Como eu mencionei antes Mas ela tá dormindo É Vamos até falar um pouco mais baixo Mas Por que você tá fazendo trabalhos com ela? Desde aquela hora eu não entendi Se você deixou bem claro Que você tinha problemas com ela Tipo Eu não entendi Por que você tá ajudando ela A gente foi muito amiga no passado Né? Sim Eu e a Yu Teve um determinado momento Que ela meio que me traiu Mas a gente era criança Nossa, eu tô tentando deixar isso pra trás Porque ela mesma falou Que agora ela é muito fiel Às amigas dela Tô querendo realmente acreditar nisso É O que ela fez me machucou bastante Olha, eu acredito que Ela é sim fiel Às amigas dela atualmente Tipo Tanto que no dia da prisão dela Dava pra mais uma pessoa ter sido presa E ela assumiu o crime pela pessoa Então Nessa parte eu vou ter que falar bem dela Mas No que você tá ajudando ela em específico Você se importa de falar ou? Será que eu posso confiar em você? Você tá sendo muito legal Eu fico um pouco desconfiada Se você quer só ganhar minha confiança Pra ter informação Ah, não Porque eu nem sabia que ia ser presa antes Então não faz sentido É O bagulho é que Eu sei que eu tô tentando passar uma imagem boa pra você E Literalmente eu tô presa Então isso complica um pouco Mas Bom É que eu não sei quem você confiou não no servidor Mas Você tem que entender que eu realmente Tô aqui de forma injusta Acredito que sim Eu não confio em absolutamente ninguém Nem na E eu confio direito Mas você tem sido um cara muito legal comigo E Bom Eu gostaria de ter Mais amigos Confesso Então Eu vou te falar um pouco Sem comprometer os meus planos Ok Basicamente Eu estou preparando algumas coisas Pra facilitar a vida da Io E eu combinei com ela De fazer Isso amanhã Ah Mas facilitar como? Você vai buscar itens pra ela? Vai ser advogada dela? Pode dar mais alguma dica? Não Eu não tenho essa formação de advogado Nem nada desse tipo Eu nem gosto dessas coisas Mas Então Eu tô fazendo os preparativos Que ela me pediu Pra seguir um plano dela Amanhã? É É algo meio Ilegal Digamos assim Ela comentou comigo Ela comentou comigo Ela comentou Qual o sentido de você participar disso? Ah Ela falou que Ia separar um dinheiro pra mim Eu tô realmente precisando E querendo ou não Mesmo ela tendo me traído Ela fez algumas coisas por mim Quando meus pais morreram E Eu não fiquei sem casa Por conta dela Mesmo sofrendo as consequências Da mentira que ela contou Então Eu me sinto um pouco Em dívida com ela Em relação a isso É Eu entendo o seu lado Mas Não esquece Até agora Todo mundo que andou ao lado dela Se meteu em problemas Você não acasso a parte não Como você pode ver Você já tá se metendo Num problema gigantesco Você pode parar ali Junto com ela Junto com a gente Então Pensa bem a respeito Eu realmente não quero problema Eu saí fugida Da outra cidade Não porque eu cometi um crime Nem nada Mas Eu tenho Péssimo hábito De acabar me metendo Com pessoas não tão boas Assim E acabo ficando Numa situação difícil Você tá precisando De alguma coisa? Uma comida? Na real Eu preciso de uma ajuda Então Se você puder fazer esse favor Pra mim Vai quebrar um grande galho É Querendo ou não É Eu preciso falar com o Apu Ou a pessoinha linda Que me prendeu Se você conseguir Tipo ir até ele Pedir pra ele vir aqui Urgentemente Fala aqui o que falei Pra vir mesmo Que ele não tem escolha Fora Não, não Espera Deixa eu pensar bem Nas palavras Porque ele é bem cauteloso Também Falar pra ele Que eu preciso falar com ele É bom que ele venha É importante Acho que Acho que isso já tá ótimo Você consegue fazer esse favor Pra mim? Consigo Já amanheceu Eu preciso ir Porque o Focano me viu entrando Ele é o prefeito da cidade, né? O Apu é O Focano é o delegado Tá Eu vou lá Obrigado Tchau É Foi uma conversa longa, né? Já ficou até de manhã Eu não sei se vocês perceberam Mas quando eu tô falando com a Toca Ela fala tão calma Que eu começo a falar calma junto Engraçado, né? Bom Porém Brincadeiras à parte Ela vai chamar o Apu E vamos tentar entender um pouco Porque ele me prendeu Algo do tipo Da outra vez ele ficou com medo E saiu Vamos tentar resolver esse negócio De uma vez por todas Pra gente poder dar continuidade A nosso plano Tomara que ele não chegue Junto com uma pessoa aí Que eu marquei Pra conversar em um certo momento É Acho que a Toca conseguiu Tô vendo uns barulhos aí Um cheiro de ladrão Aí O Focano tá Tá querendo você lá embaixo Pra tomar um banho de sol Poderia ir lá rapidinho? Mas eu já tomei banho de sol hoje Que isso? Não, não, não Mas é que é urgente Ele precisa Ele precisa Ele vai lá Porque ele tem uma coisa certa Ele tá com medo Tá claramente com medo Vai lá Vai Vai Ah, ok Ok Tá bom Vai lá Vai lá Isso E aí, LG Como é que você tá? Cara É que é legal É que é legal Eu tenho uma cama roxa Eu tô estiloso Eu tô gostando dessa nova casa Sai aqui pra fora Eu preciso falar contigo Na verdade Eu preciso saber Primeiro o que você Quer falar comigo Quem é Tóquio? Também não sei responder Pra ser sincero Só sei que Depois que a Ayu foi presa Praticamente Ou antes Não tenho certeza Ela só apareceu ali Tentei vender rifa pra ela Ela falou que ia comprar E parecia bem tímida É o que você quer? Manda Acho que Da última vez Você ficou Quem sabe Com medo Percebou de um tempo Pra pensar Não sei Mas Digamos que Minha casa ficou Meio azul do nada E eu não sei o motivo Ah Cara Você não sabe o motivo Por qual eu te prendi? Não Não desconfia Por acaso Assim Sabe Eu te pedi pra fazer uma coisa Era muito simples Mano Você veio até mim Me ofereceu informações Pra mim te dar o direito De escolher quem seria O juiz da cidade Eu te dei o direito Você me deu as informações Só que na hora de confirmar As informações Você mentiu pra mim LG Na real Na real Na real O bagulho do juiz Era primeiro Eu acabar com o Crafty Girls Eu fiz E depois as outras informações Que você pediu Eu também fiz Essa parte aí Que você tá ocupando Já é outros 500 Aquele momento da gravação Era entre eu e você Não tinha nada a ver com o resto LG Você falou pra mim Que o Jazz Ghost Era o Coelho Dourado Confirma? Confirma e continua Tendo essa tecla Pra mim ele é o Coelho Dourado Então Quando eu fui confirmar com ele Deu a entender Que você seria o Coelho Dourado Na hora que eu vim Te cobrar a gravação Provando que o Jazz Era o Coelho Dourado Que era simples Era só você mostrar Na frente da câmera Que ele era o Coelho Dourado Você simplesmente Jogou pro colo da Nogal Como se isso fosse algo normal Ele jogou pro colo da Nogal Você traiu Os seus próprios companheiros LG Você sabe que não é o Nogal Eu não preciso Ela também sabe que não é ela Eu literalmente Eu falei Eu vou lá Vou conversar com ele Vou tentar arrancar a formação E eu vou seguir o rumo Em nenhum momento Eu falei que eu ia me prejudicar Pra agradar você Não faz sentido Falar, ah não, é você Vai, afirma E começar a bater nele Até ele falar alguma coisa Não ia funcionar Ia ficar na cara É questão de bater nele É questão de conseguir Arrancar as informações Você não se diz Tão amiguinho dele Ao ponto de conseguir conversar Era simples Vocês estavam No lugar afastado de todo mundo Bastava instigar ele A vontade Só que parece que ele Não é o Coelho Dourado Parece que o Coelho Dourado Tá preso E engraçado que Tu realmente acha que sou eu ainda Tu continua achando Engraçado que depois que você foi preso Os ataques acabaram Curioso, não? Na real Em nenhum momento da sua vida Os ataques aconteciam diariamente Sempre teve um grande intervalo de tempo E eu tô preso há um dia Não faz nem sentido o seu argumento Eu não sei Ó, de verdade, cara Eu sei que Você é inteligente pra fazer o que tá fazendo Mas em alguns lados Você é bem burro Pra ser sincero Porque não sei como você não consegue Ver as cordinhas dele Manipulando você como uma marionete LG Isso é o que você está dizendo As provas mostram o contrário As provas não mostram que sou eu As provas literalmente mostram Que eu falei com o Jessica Eu acredito E ele falou que é legal Exatamente você Que provas Não tem nenhuma prova Todas elas encaixam, LG Todas elas encaixam Perfeitamente É tudo achismo Só que assim O que você tá tramando Eu não sei Eu não sei Só que dentro da cadeia Você não trama mais nada Você não tem mais ação Você não tem mais poder Então, meu parceiro Obrigado Pode ir embora Tchau Era isso? Era só isso que você precisava falar comigo? Tchau, tchau Tchau, tchau Um bifinho Deve estar passando fome Já que rouba todo mundo Tá, tá, tá Pelo necessidade Vai lá Ah, continua Continua com essas piadas Vai, você sabe que daí Você não sai, né Meu querido Não, não Foi bom falar, LG Foi bom falar contigo Tchau, tchau, tchau Bom Tenho informações que eu queria Da parte do Apu Dei uma zoadinha nele Todas as peças Se encaixaram Exatamente Como eu planejei Agora está tudo, literalmente Nas palmas da minha mão Basta o meu aliadinho chegar aqui O Jazz E a gente termina de resolver as coisas E vai ter dado tudo certo Que dia incrível Tá indo exatamente como eu planejei Enfim Só esperar o Jazz agora Ok Delegacia de Top City Vamos ver o que o LG quer Mano, o LG foi preso, velho Como assim o LG foi preso, cara? Tá, eu acho que a gente entra aqui Aí passa por essa escada aqui Vem subindo Abre aqui Depois abre aqui Meu Deus LG do céu O que está acontecendo? Jazz Ai, meu Deus Ainda bem que você veio De verdade Obrigado por ter vindo Nossa Cara, mas como que você foi ser preso, mano? Você é o bonzinho da TopCraft Então, lembra Fala até um pouco baixo, ok? Mas aqui não tem câmera Mas pode falar baixo Eu acho que o Foca Tá de ronda Tá de ronda Tá de boa Tá, vamos ficar de boa, então Lembra aquele dia Que a gente comandou de fazer O negócio da câmera lá na praça? Sei, sei O Apu só ficou louco Se revoltou com isso E me prendeu sem nenhum motivo Tipo, literalmente Sem motivo Ele me prendeu Abusando de poder Ele acha que você é o Coelho Dourado Não está nas contas? É, ele ficou revoltado Falei, você E não precisa de prova Você está preso, é isso E mandou o Coelho Dourado O homem tá doido O homem tá doido Tá doido Tá doido Só que, então Como eu sei que você é a única pessoa Que sabe que eu não sou Que no momento confia em mim O mano dá bigodes Eu vim pedir sua ajuda Pra poder me libertar, cara Só que de uma forma justa De uma forma honesta E que ajude o seu lado Pera, você quer fugir? Não, não Sai Sai Não fugir Fugir não Fugir eu acho que Vai ser ruim pra ambos os lados Até porque todo local aqui tem câmera Então não é melhor fugir Eu tenho um plano Você está disposto a ouvir? Quero te ajudar Tá, tá, tá O plano é meio complicado Eu vou precisar Que você faça Três coisas ocorrerem Ao exato mesmo tempo Jess E só depende de tu Só que Se acontecer É bom Tá, a primeira coisa Você pode falar em qualquer horário Vamos supor Ó, vamos supor Beleza? O plano vai ocorrer Às 13 horas Tá? Tá Tá bom Você tem que conversar com o Elker Pra ele vir me visitar Às exatas 13 horas Pra vir falar comigo Ok? É o que eu falo com ele Ele é o que vai garantir a minha saída Dois Você tem que marcar de fazer alguma coisa com o Apu Por quê? Porque ele vai estar ocupado Não vai vir encher meu saco E não vai poder suspeitar de você Por que não vai poder suspeitar de você? Porque a terceira coisa é Eu preciso que você arrume alguém que você confie Pra fazer alguma coisa Alguma coisa que o Coelho Dourado faria Seja colocar a cabeça Construir um Coelho Dourado Sei lá Alguma coisa que o Coelho Dourado faria Por quê? Porque aí Enquanto você tá lá com o Apu Ele não pode suspeitar de você Eu tô preso Então o Coelho Dourado tá fazendo alguma coisa Não pode ser eu E o Elker vai estar aqui trabalhando De formas legais Pra conseguir me tirar daqui E assim Nós dois tá livre de suspeitas E Livre da cadeia Mano, perfeito, perfeito Se você quiser Eu posso até induzir o Apu A ver o que o Coelho fez Depois que ele tiver feito Pra ver que não era você de jeito nenhum É, isso é ótimo E é bom Por causa que também ele não vai suspeitar de você Por causa que na mesma hora Você vai estar com ele Dando onde apareceu Você pode combinar com o Coelho Pra você se encontrar com o Apu Por exemplo, na cidade E daí vocês verem alguma construção E logo depois Quando vocês voltarem Essa mesma construção Estiver estragada Aí não vai ter como Saber ele suspeitar de você E nem de mim O que tu acha? Ok, isso tem um problema Eu não faço a menor ideia Quem que é o Coelho Então eu teria que pedir Alguém pra ser o Coelho É Peraí, peraí Quem mais tá no bigode? Quem são os agentes secretos? A gente pode pedir a ajuda deles Tá A pessoa que eu confio De sangue e alma A Nogal Ela é confiável Nogal, a Nogal que a gente Eu sei Eu sei que a gente Deu uma menina incriminada nela Que você acredita Que ela é o Coelho Mas Tá, ok Ela é da bigode A gente tem que confiar Acima de tudo Vou conversar com ela E a gente vai fazer Essas três coisas Acontecer ao mesmo tempo Chamar o meu corpo pra cá Distrair o Apu E arrumar um Coelho fake Pra atacar o terror Pra que você seja inocentado E eu também Beleza Deixa comigo Tá, vou dar um fora aqui agora Porque vai que o Foca volta Tá bom, tchau Obrigado Tchau, falou Bom, falamos com o Jess Significa que Provavelmente Se tudo dá muito certo O nosso plano vai estar Cada vez mais encaminhado ainda Preciso urgentemente Falar com o Elkor E com a Nogal Porém, ao que tudo indica A liberdade vai cantar E da melhor forma possível A única coisa que eu tô com medo É se esse bagulho da Yu Pode sobrar pra mim Porque como vocês viram anteriormente As coisas que a Yu me contou É um pouco comprometedora, né Então vamos surter Pra que isso não ocasione nada Na minha estratégia No meu plano Das minhas coisas Porém Tem muita coisa pra vir ainda É, sinceramente Eu já pensei em bastante coisa Porém Eu não posso contar Nunca se sabe onde tem uma câmera Onde não tem Então Com o tempo Cada vez mais Eu vou abrir um jogo com vocês Vou contando tudo Passo a passo Eu vou cada vez mais Melhorando isso Enfim Espero ter gostado do vídeo Quem gostou Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês amanhã E é isso É nóis Falou E oba E é isso Obrigada.